Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal e hoje vamos ver o que o Barrel trouxe de sexta-feira, lembrando, a cada 15 dias ele aparece e vamos ver o que ele está trazendo de bom, né? Geralmente traz coisas boas ou coisas ruins, né, nas semanas, vamos ver o que tem aqui, ó, bom, antes de mais nada, para você acessar o Barrel, gente, você vai ter que vir aqui, ó, vai ter uma lestinha, tá vendo, ó, Barrel, Barrel Kitty, tá vendo, ó, ele vai embora daqui dois dias, tá, um dia e vinte e três horas, então, domingo de manhã, domingo de manhã, é, domingo de manhã já está indo embora, vamos lá ver o que temos, vamos ver, bom, geralmente ele traz, assim, cada 15 dias, né, então é que ele vem, então, ele traz uma semana boa, aí uma semana ruim, às vezes outra semana ruim, vamos ver se é que é essa semana aqui que tem aqui de bom, às vezes a gente pode achar que é uma coisa ruim, ainda porque a gente já deve ter quase tudo, é essa conta mesmo, é uma maiscilha bem alta, então tem tudo, mas, às vezes sempre tem algumas coisinhas que dá para quem está precisando de item, mas se abaixa, né, vamos lá ver aqui, vai, e todo mundo vem, quando o Barrel vem, rapaz, é a festa, vamos lá, o Barrel voltou, vamos ver o que ele trouxe aqui, aí o cara olha assim, ah, vamos ver o que temos, nosso Barrel, bom, na muvuca lá, cadê, a muvuca de sempre, tá aqui o Barrel, tem esse rolo todo aí, né, acabou de chegar, ó, fica todo mundo roxo aí, ó, cadê, sai, 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 valeu, opa, cadê você, Barrel? Ah, para não é para ver ele aqui, aí, beleza, vamos ver, vamos ver aqui, vamos analisar, Barrel, Ah, grosso modo, assim, vamos lá, vamos fazer por etapa, porque não sei que é uma coisa muito boa, não, arco, os mods, nossa, os mods, esse é muito fácil de vir, esse aqui acho que não, porque esse aqui eu tenho 30, esse tem um 6, tal, então esse mod parece ser meio raro, Flit Flints, não acerto, mais 100 de tiro múltiplo, menos precisão, hum, interessante isso aqui, talvez, será que funcionaria, mais 100 de tiro múltiplo, menos precisão, tá, 2 segundos acumula até 4x arco sem dano em área, sem não, hein, sem não, hein, vou comprar um só, porque, não, não sei se vale a pena, eu passo, Tem o que aqui, aqui já são, ah, bom, decoração, hum, aqui uma skin da nave, bom, o glifo, poxa, eu tenho, tem, gente, eu vou deixar aqui no final do encarte, um glifo, é assim, é uma série de glifos, tá, então quem precisa de glifos aí, grátis, tem um monte, não vale a pena isso aqui, não, vamos ver, ah, bom, Prisma, hum, bom, aqui já, aqui já começa a ser interessante, Pra você, pra você, pra maestria, gente, ó, tem aqui, ó, Venturix, Prisma, certo, é uma arma de Ashwing, então, vai te dar maestria, você tem que upar ela, Ah, pra Vandal, também, é de maestria, essa daqui, eu vou pegar pra conta, pra minha conta baby, ó, porque é maestria 8 e maestria 8, das duas, tá, então vale a pena isso daqui, Aqui tem uma, uma skin, não, uma ciandana, hum, que ciandana é que é essa aqui? Nossa, não vale a pena não, gente, vamos ver aqui, que temos aqui, uma skin, mesa imortal, skin, vamos ver como que é essa mesa imortal skin, ah, é, não é tão feia não, né, interessante, Bom, aqui, ó, ah, isso aqui, isso eu já acho legal, né, então, quem quiser colocar alguns, algum emblema aí, algumas decoração no ar-frame, velho, legal isso aqui, Esse aqui, nem, isso aqui não, espectro, que não vale a pena, nem, tum, o que a gente tem aqui, máscara, também não, caldo do cavate, não, asas, também não, estátua, Eu já comprei uma, tem aqui legalzinho pra decorar a nave, tá, pra gente, é do card sobrando, né, gente, aqui a gente tem o que, uma skin, Hum, não é, não é tão, skin de ar, do dread, ah, mas esse aqui é do, do stalker, não, vale a pena não, bom, acho que essa armadura, a armadura é legalzinho, ó, é, tem que legalzinho essa armadura, ó, pro cavate, é, legal, ó, bom, o que eu achei interessante aqui, gente, ó, primeira coisa, glifo, não, essa não tem isso, Ah, não, você veio, que veio com as lixalhadas, essa semana, hein, bom, o que vale a pena aqui, gente, resumindo tudo, as duas armas, pra quem não tem, pra maestria, talvez, um, e esse aqui, ó, Vai dar a pena, talvez, pra comprar mais, pega as duas armas, tá, principalmente as duas armas, que assim, até pode vender pro platina, por, bem pra frente, né, alguns meses, né, Mas pega pra comprar mais cia, tá, e o resto aqui, sobrou aqui, eu achei interessante, talvez isso daqui, tá, pra gente ir um pouquinho mais sobrando, tá, que não é tanto do cat, ó, tá vendo, ó, não é tanto do cat, dá pra decorar bem ele ali, e o resto, gente, e talvez se você tiver sobrando aqui, isso daqui, o barulho veio, hum, pobre, viu, bom, lembrando, gente, temos live hoje, na sexta-feira, tá, então deixa o likezinho no seu joinha aqui, no final do vídeo, aqui no encarte, aqui, ó, aqui em cima vai aparecer, grifos, tá, não, não compra isso aqui, tem ali, acho que uns 50 grifos, grátis, é só clicar lá, e você vai poder ter um monte deles, falou pessoal, então um abração aí, foi só mais uma dica, um lembrete, lembrando, hoje tem live, e até mais, valeu pessoal, um abração a todo mundo aí, valeu, o barulho essa semana veio, ruim, 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 valeu.